E aí, gente boa, gente fina, tô aqui no posto avançado, Quartéis Luntzi, e vou fazer essa missão aqui de vingança, alguém quer se vingar, já abasteci, já tô... É, com certeza, querida, eu sou o melhor, lindo, pistoludo, eu sou o melhor do universo. Chegue até o alvo e pegue uma arma linda, maravilhosa. Acho que eu tô ligado qual que é essa, mate o comandante sem ser detectado, ó, isso aqui é meio foda um pouquinho, viu, tem que ter paciência, mas não muito, peraí, tem um jeito diferente de fazer isso, antes eu ficava aqui atirando, jogava umas munição, mas tem um outro jeitinho diferente de fazer isso, vamos agachado, Não pode ver, senão fodeu tudo. Aqui, ó, nesse quartinho aqui. Ó, uma escadinha aqui, ó. Beleza. Isso, cara, me deve ter que estar, eu já... Tem um cara aqui, não é o comandante. Eles já estão atrás de mim, já. Eles podem aparecer por aqui também. Uma possibilidade. Eles podem vir aqui. Escutando vozes. Se tiver dois, aí... Caralho. Já explodiu, já. Explodiu na minha cara. Estão tudo ali. Vixi, tem um monte aqui. Tudo que eles podem vir por aqui também. Caralho, viu. Tem não. Se descer a escada ali atrás, a bomba vai explodir. É, manda o morteiro aí. Essa missão aqui é meio complicada, viu. Os caras estão em estado de alerta ainda. Então eu tenho que esperar. Se eles me verem, já falhou a missão. Deixei uma mina atrás. Caso eles desçam, a mina explode. Eu não tenho que ficar olhando pra um lado e pro outro. Porque virou a cara alguns segundos, já era. Não vai descer, não. Não. Ah, estão por aqui ainda, né. Ah, me viu. Caralho, puta que pariu. Caralho, viu, meu. Filha da puta, viu. Bom, mas vocês entenderam, né. Já viram já como é que é o negócio. O esquema. Agora vamos ser mais rápido agora. Deixa eu ver onde que eu tô. Só falta ter me colocado em outro lugar. Não, é o mesmo lugar. Ó, aproveitar que eu tô aqui. Ah, não, não vou não. Eu ia matar isso aqui, né. Vamos, caralho. Ah, eu não acredito. Esse jogo é uma sacaneia, né. Bom, então aqui eu já vou fazer o que eu não tinha feito. Colocar uma bomba aqui. Vou colocar uma bomba aqui também, em cima. Aqui, ó. São duas proteções. Oh, mas que caralho, bicho. Porra, meu. Esse jogo quer me fuder mesmo. Só pode, né. Eles já tão me procurando, já. Tem duas proteção lá. Não, porra! Eu vou armar uma bomba aqui. Já explodiu. Vê se eles vão descer. Eles não descem. De onde veio isso? Vou verificar. Procure em todos os cantos. Não vai verificar bosta nenhuma, não. É o Lelô, morro. Pra mim chega. Temos que pegá-lo. Cuidado aí embaixo. Pode crer. Nada. Estamos caçando fantasmas aqui. Caiá! Não vem, filha da puta. Homem abatido. Aí se eu tentar ir, ó. Vai aparecer alguém aqui, ó. Explodiu outra bomba. Não, agora explodiu. Explodiu lá atrás a bomba. Putz, só falta eles descerem aqui. Ainda tem uma bomba lá embaixo. Eu não sei se é de baixo. Deve ter sido a de cima, né. Que é a entrada. Só se eles entraram pela janelinha. Você entrou pela janelinha. Vem vindo aqui, ó. Caralho. É o comandante, cacete, mano. Agora eu tenho que ficar quietinho aqui. Por que você não cai e morre logo? Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho. Não parem de atirar. Já mete o tiro já, antes que ele me vê. Quer rápido eles me verem? Problema será. Se eles viessem por trás lá, também seria um problema. Só tem uma mina lá atrás. Para onde ele foi? Sumi. Pode ir embora. Não. Está tudo tranquilo. Pode ir embora. Aí eu vou saquear o comandante e vazar tranquilo. Quase me viu. Tem mais um. Bom que faz uma sombra ali, antes dele vir. Eu vou te saquear de dentro para fora. Ah, que delícia. Aí sim. Saquear de dentro para fora. Como que é isso? Você tem que estar dentro de mim para você saquear. Cara, se não tiver nenhuma entrada. Cara, só falta esse cara. Puta, só tem um só. Só falta esse desgraçado me ver. Tem uma mina lá atrás. Não tem como ele entrar aqui. Só falta ter uma entrada aqui do lado. Vem vindo. Bom, eu acho que não tem mais ninguém. Deixa eu tirar minha dúvida se tinha alguma entrada aqui. Nenhuma entrada, tá vendo? Cadê o carinha? Um tá em cima do outro aqui. Mas eu peguei o certo. Agora eu não sei se eu tô pegando o certo, porque eu tô em cima do outro. Deixa eu olhar lá. É, esse aqui é o certo. Vamos esconder ele. O que que é isso aqui é? Aqui? Vou esconder ele aqui. Isso aqui não é não, hein? Ah tá, bônus completo. Tá bom. Ó, esse daqui que me protegeu, viu? Eles virem por trás. Se eles viessem por trás, já era. Bom, eu acredito que não tem mais ninguém. Só se tiver... De bobeira, hein? Aqueles boot que tá alienado. Enviando pedido de ajuda. Nosso posto está sendo atacado. Pedindo ajuda ao Caminho Dourado. Respondam. Ele me andou uma... Uma missão com a outra. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Caralho. Caralho. Jogando a granada, filho. Cuidado! Você será o belo quanto já foi. Ah! Lembra do treinamento! Ah... Cacete! É alguém atrás de mim. Metendo bala. Falei que tinha. Covarde não, covarde. É isso aí, gente. Duas missõezinhas aí, ó. Defender o posto avançado novamente. E olho por olho. Dente por dente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.